Graúcha 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 Chimarrão, empadinha, cuia dessa gajeta aqui, que é um porunga especial, e comendo uma empadinha, que a Jurema mandou de presente pra mim agora aqui, eu tô comendo e cantando essa música pra ela, essa música foi feita pra ela. Um grande abraço a todos vocês, e eu vou convidar vocês pra comer empadinha, só não sair de casa, viu, não pode sair. Eu tô em casa, fechado aqui, mas a empadinha da Jurema, ó, dá licença. Hummm. 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 Amém.